A minha poste tá parando tudo aonde eu passo E elas comigo, tá querendo colar do meu lado Se tá pousada no meu olho, duzentos mil maciçado Vem conhecer meu mundo louco, faço dinheiro onde eu passo Faço como ela de quatro, tipo fazer um milhão muito fácil Tá pensando se viajar comigo, ou pra milão sem saber o fuzurado Eu não reclamo da vida que eu vivo, porque sei que vários sonham em ter E tem carro, uma mansão cara, e no contato várias bebês Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, soube Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, sou herói De aldemar, peguei nóis para tudo aonde passe Sorrisão no rosto, fazendo fumaça Comodando aqueles que só quer fazer trapace Tá com o pão das putas e elas vem de graça Semana maluca, não sei mais o que eu faço Se eu pego meu carro e loto de puta de outro estado Fazendo fumaça, faço dinheiro fácil Sei que tua revolta é porque eu tô milionário Olha esse foguete, BMW na minha mão Tô sem capacete, Gabi toca o foguetão Eu já marquei com ela, vai mamar no navão De bicho e de encolado, tá como a bundão Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, souber Vai aturar, não passa incomodando na área dos boys O carro mais caro que eles, porque nós é nós Eu demorei pra me enxergar, mas eu cheguei com a voz Tocando em todos os lugares da selva, sou herói Diretamente é... Restante Lockback Restante Lockback Aê, G-Fuck Song Ativou o lado de chucro mesmo, hein? Lança, toma de uma bomba